E aí galera, vocês pediram, imploraram, eu recebi aí cerca de 68 mil e não sei quantos e-mails implorando praticamente Então eu tô aqui, não, não vou parar de fazer vídeo, vocês podem mandar quantos e-mails vocês quiserem que eu não vou parar, eu gosto Vídeo novo sobre um carinha que chegou pra mim, acho que dá pra ver um pouquinho o perfil dele Já dá pra imaginar quem seja, né? Então vamos inaugurar o boneco aqui no Wii U Tá, esse aqui é o Couch Now Essa é a versão Lightcore, aquele que tem cabeça vermelha, ele não aparece com a cabeça vermelha durante o jogo Ele pula Aperta B, ele pula Aperta A, ele solta a bomba Aperta X Ele ainda não faz, ele ainda não tem o poder de X, né? Ó, o poder primário dele aqui no Y é interessante, parece que ele joga umas... ele atira, ó lá Dá pra ver exatamente o que ele atira, mas ele atira Ah, são foguetes, legal E agora o mais importante aqui Couch Down Eu dei um zoom pra vocês enxergarem melhor o bonequinho, então eu dei um zoom na câmera Tá, olha aí, o que ele aprende? Explosão controlada Aqui você aperta o Y pra preparar o foguete, solta pra lançar o foguete Grande que causa danos maiores, então aquele famoso seguro botão Aqui os foguetes vão causar mais danos Apertar o X pra invocar um aliado bomba Que explode os inimigos próximos, gostei Aperte A pra atirar a cabeça explosiva mais poderosa que aumente os danos Aperte A de novo pra detonar a cabeça explosiva Ah, isso é que ele já faz no Skylander Swap Force do 3DS Eu testei ele só no 3DS Primeira vez que eu tô colocando no portal do Wii U agora, então Por isso que eu apertei o botão errado naquela hora pra soltar a cabeça É que como todo jogo Skylander, você tem que escolher, né, se você quer ir pra um caminho Amigos de bom aqui aumentam É o poder dele de bombas aliadas E o de baixo são aqueles tirinhos que a gente acabou de ver com o Y Então esse golpe fica mais forte E por último, né, segura o A durante um longo período de tempo Pra causar um dano enorme em todos os inimigos próximos Que esse é o golpe final dele E eu achei um boneco muito legal Tanto é que o primeiro vídeo sobre um dos Skylanders que eu resolvi fazer Foi sobre o countdown, eu adoro ele Tá, não é o meu favorito Todo mundo sabe que o Raking Ball é meu favorito Mas, olha, já virou um dos favoritos Amei esse boneco Ele é muito engraçado, olha Pula aí a cabeça dele Pula junto, a cabeça dele não é presa no corpo Tá aí então um pouquinho Do que faz o countdown Então quem gostou aí Eu não paguei caro no Ebay Aqui no Brasil o Lightcore Ele tá custando aí na faixa De R$70, mais ou menos esse valor E eu acabei pagando lá no Ebay cerca de R$35 Já com frete incluso Então esse aqui eu peguei lacrado, tá Esse preço aí que eu paguei nele foi já lacrado Até achei uma excelente aquisição De Skylanders Ele é muito engraçadinho Muito fofinho Muito gostoso jogar com ele Ele não fica lesmando igual Os outros personagens Olha, já subi desse rapidinho Então pra quem tem algum problema com aqueles Aqueles Skylanders Tipo o Prism Break Que anda lento pra caramba Você tem que ficar toda hora pulando O... A Stat Elf também Que você precisa toda hora ficar dando o ar pra lá Ficar invisível pra andar mais rápido Olha Esse boneco tem uma boa velocidade Eu sou suspeita pra falar, né Os meus favoritos aí São os Skylanders de tecnologia E os Skylanders de morto-vivo Enfim É isso aqui Lembra que a cabeça dele já tá soltando E já tá explodindo Você aperta o A pra soltar A de novo pra explodir E explode Enfim, o vídeo é isso Era só pra mostrar que esse boneco ficou bem legal Então se você tinha dúvida Se pega O Raking Ball ou não Tá aí um pouquinho mais Sobre o bonequinho Falou? Um beijão Até mais E não esqueçam de mandar e-mails De se inscrever no meu fã-clube Se inscrever no canal Clicar em curtir E continuar mandando e-mails Que quanto mais e-mails vocês mandam Mais eu discordo de vocês E continuo fazendo vídeo Eu sou teimosa Até mais Tchau